Música Assunto tido como difícil, mas você vai sentir que se você conhece um pouquinho, mas um pouco mesmo, de análise sintática de período simples, sujeito, verbo, objeto, adjunto, você se sairá muito, mas muito bem nele. Vamos falar de pronome relativo. Como você viu em aulas anteriores, o pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Então, toda vez que você tem uma oração, que não pode ser trocada por isto, lembra disso ou não? Ela não pode ser trocada por isto. E se refere a um substantivo da oração anterior, você tem uma oração adjetiva. E o elemento que liga as duas orações é chamado de pronome relativo. Ora, por ser um pronome, ele pode exercer funções sintáticas. Os pronomes cujo, cuja, cujos, cujas, como, onde, quando, quando figurarem em orações adjetivas, são pronomes relativos de função sintática fixa. O que é que o Guido quer dizer com isso? Toda vez que perguntarem para você o que um cujo, cuja, cujos, cujas funciona na frase dele, você dirá adjunto adnominal. E um como, um quando, um onde, adjunto adverbial. Então, observe, quando eu digo, esta é a casa onde nasci, eu tenho uma oração adjetiva, porque eu não consigo falar, esta é a casa isto. E se você reparar, a frase, onde nasci, se refere a casa. Então, realmente eu tenho uma oração adjetiva. Logo, esse onde é um pronome relativo, e como ele tem função fixa, adjunto adverbial de lugar. Assim, quando eu falo, o rapaz cuja casa pegou fogo, observe que a frase, cuja casa pegou fogo, não pode ser trocada por isto. Eu não consigo dizer, o rapazista é meu aluno. E, além disso, cuja casa pegou fogo, se refere a rapaz, um substantivo. Então, a oração aí é uma adjetiva. Se é uma adjetiva, a palavra cuja é um pronome relativo, em função fixa, a função dele sempre é de adjunto adnominal. Então, a primeira parte é de coreba. Cujo, cuja, cujos, cuja, sempre é adjunto adnominal. Como, quando, onde, enquanto pronome relativos, sempre é adjunto adverbial. E os demais? Bom, que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quanta, podem exercer quaisquer funções dentro do período. Eles podem ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, agenda passiva, complemento, pode ser qualquer coisa. Aí você diria, meu Deus, agora a coisa complicou. Não. Agora é a hora de você aprender a regra do funil. A regra do funil é uma regrinha que deixa bastante claro para você qual a função que esse Q exerce. Olha como é que ela funciona. Quando eu digo, estes são os homens que construíram a ponte, eu não posso dizer, estes são os homens isto. Concorda comigo ou não? Legal. E que construíram a ponte, se refere a homens. Então, essa oração é adjetiva. Se essa oração é adjetiva, esse Q que está aí é um pronome relativo. E qual a função dele? Super fácil. Dividiu as duas orações? Verifique a que palavra a segunda oração se refere. Repare que a oração que construíram a ponte se refere a palavra homem. Embaixo da partícula Q, faça um pequeno funilzinho, olha aí, duas setinhas para baixo, como se fosse um funilzinho. E coloque nesse funil a palavra que foi indicada pela flecha, isto é, coloque a palavra homens. Entendeu bem até aí? Acabou de fazer isso? Esquece a primeira oração, nem olha mais para ela. Só olhe para a segunda, lendo tudo aquilo que está no funil, tudo aquilo que está na segunda oração, menos a partícula Q. Então, se eu tirar a partícula Q e no lugar dela eu puser homens, eu vou ter essa frase. Homens construíram a ponte. Olha, quem é que construiu a ponte? Se o verbo é o verbo construir, o sujeito é o cara que constrói. Sujeito de construir, homens. Ora, se homens é o sujeito do construir, você simplesmente dá uma subidinha no funil e fala que esse Q, pronome relativo, tem função de sujeito simples. Não é difícil. Vamos tentar novamente? Lindo o carro que você comprou. Concorda que o que você comprou se refere a carro? Bacana? Como esse Q pode ser qualquer coisa, rega do funil para ele. Botei o funilzinho aí. Coloquei carro no lugar do funil. Agora, esquece a frase lindo carro, hein? Esquece. Presta atenção só no que tem depois da barra. E o que é que tem depois da barra? Carro, porque eu não vou ler a partícula Q, carro você comprou. Só que eu não falo assim, carro você comprou, eu falo você comprou o carro. Ora, quando eu falo você comprou o carro, eu tenho o verbo comprar, que tem como sujeito a palavra você, o cara que comprou é você. E quem compra, compra algo. Qual é o algo que você comprou? O carro. Ora, se carro agora funciona como objeto direto do você, a função da partícula Q é de objeto direto. Estou vendo o sorrisinho na sua cara. Está melhorando, está ficando mais fácil. Esta é a verdade em que creio. Você concorda comigo que esse em que creio se refere à verdade? Bacana ou não? Vamos botar o funilzinho aqui. Olha lá, coloca a verdade no funil. Está fácil? Verdade em creio. Em verdade creio. Creio em verdade. Creio na verdade. Sujeito oculto eu. Não é verdade? Eu creio. Quem crê, crê em alguma coisa. Repete. Quem crê, crê em alguma coisa. Então, agora eu tenho um objeto indireto para a palavra verdade e, é claro, um objeto indireto para a partícula Q. Bacana? E quando eu digo receber o livro de que tinha necessidade? Olha lá. Olha que beleza. Está vendo? Olha que legal. Quem tem, tem algo. Qual é o algo que ele tinha? Isso. Necessidade. Necessidade é objeto direto. Agora, o que seria esse do livro? Ele tinha necessidade do livro. Você concorda que esse do livro está completando o sentido da necessidade? Quem tem necessidade, tem necessidade de algo? Então, você está vendo uma partícula Q funcionando como complemento nominal. É só ter um pouquinho de base de análise sintática de período simples, aplicar a regra do funil, que fica muito fácil. Olha essa aí. A casa em que moro é bem confortável. Em que moro se refere a casa. Então, eu coloco casa aí no funil. Não é verdade? E vou ler a frase. Moro em casa. Tem coisa mais fácil que isso? Verbo morar. Quem mora, mora. É verbo intransitivo. Em casa não é o adjunto adverbial de lugar? Então, é uma coisa que você nunca tinha visto. Ou se tinha visto, achou que não entendeu. Esse Q, porque está no lugar da palavra casa, funciona como adjunto adverbial de lugar. Não sou mais o homem que fui. Meu Deus do céu, que minha mulher não ouça isso. Não sou mais o homem que fui. Note você que esse que fui se refere ao homem. Olha como eu já ganhei tempo. Botei o funil. Já coloquei o homem aí. E eu vou analisar apenas essa frasezinha. Olha que fácil. Fui homem. Sujeito eu. Fui. Verbo ser. Verbo de ligação. Homem predicativo de sujeito. Logo, esse Q que está aí. Predicativo de sujeito. Bacana? Faça agora os exercícios. E confira o gabarito. E confira o gabarito.